Obama? Acho que é o Obama Fala rapaziada, aqui é o Chagro, velho, e galera, hoje vou mostrar pra vocês mais uma coisa exótica Já mostrei no vídeo passado, né galera, que eu tentei colocar o pneu da gaiola no, eu ia dizer no Fusca, no Palio E não deu certo, fiz uma furação ali bem porca e não deu certo, mas não ia dar de todo jeito Não ia dar porque a roda virada batia na pinça e a roda normal batia no prato, então sem condições Como eu falei, dá de fazer uma enjambração, pedi pra vocês deixarem nos comentários Mas eu ainda acho que o mais certo é comprar dois pneuzinhos 14 novo Aí não se incomoda, só jogar naquela roda ali e tá calipado Mas no vídeo de hoje, vamos falar desse carrinho aqui, esse chupacabra de arroizeira Esse mini bug, o TV, mini kart, mini cross, mini tudo Se liga que da hora galera, o buguinho Esse buguinho é do mesmo dono do TV da Shopee Ele tinha já esse buguinho, agora comprou o TV da Shopee Mas ele foi fazer um rolezão, ele disse que andou mais de 30 km Foi ele, foi a mulher dele, a filha, foram com os dois, com o TV da Shopee Fazer um rolezão longo E esse carrinho deu problema Deu problema na marcha Furou um pneu também Tem umas coisinhas pra fazer aí galera, uns ajustezinhos E ele trouxe pra mim Me ofereceu esse bug, já fiz proposta, já tinha comentado no vídeo passado Mandei proposta galera, agora depende dele aceitar ou não Se ele aceitar eu faço, se não, paciência Se não aceitar, vou continuar o bug do Jorge aqui De todo jeito já tinha que fazer Mas agora, tô com vontade de fazer um pra andar galera Então, vou terminar o dele, daí se eu não fechar nesse daqui Mesmo que fechar, eu ainda vou continuar esse daqui né Mas, o bom desse daqui galera, é que ali é um papinho original, o chassi Então, ele não foi feito pra levar pancada, pra levar peso Já aqui, foi tudo caseiro, tudo feito caseiro Tudo tubinho de uma polegada, com parede de 3mm, então é bem reforçado Cantoneira aqui de 3mm, 3,5mm, deve ser essa cantoneira Então, aqui fizeram um negocinho mais reforçado E, obviamente, se eu pegasse esse daqui, eu ia mudar ele todo Porque ele não é um carrinho bonito né galera, esteticamente falando Ele é estranho Mas, tem jeito Até, o meu amigo que tem esse aqui, a gente ia fazer um projetinho pra ele Ele ia comprar ferro, ia fazer uma gaiola por cima Fazer uma gaiolinha Mas, como eu falei, se eu fechar negócio, eu vou fazer totalmente diferente Eu vou fazer, dar um spoilerzinho galera, mas eu vou fazer uma réplica da minha gaiola Então, não preciso mais falar nada O resto aí, é a imaginação de vocês que trabalhem Mas, eu tenho interesse sim galera, tenho interesse Só temos que se fechar nos preços aqui Na verdade, no preço a gente já fechou As condições que a gente não fechou Eu queria fazer em duas vezes Porém, ele já tá com outro em vista Pra comprar, ele precisava de dinheiro agora já pra comprar o outro Mas, vamos ver Ele aceitando ou não aceitando Tá aí o buginho, vou trazer conteúdo pra você Mesmo que for dele, de vez em quando ele vai trazer aqui Pra fazer uma regulagenzinha Porque isso incomoda galera, isso aqui é uma coisa caseira Então, de vez em quando vai vir aqui Ele vai deixar eu andar, gravar um vídeo E vocês vão estar por dentro aí Desses Mini cart bug, mini TV, mini tudo Mas, agora eu vou falar pra vocês Vamos ao que interessa O que eu tenho que fazer de serviço Primeiro galera, o que eu vou fazer nesse carrinho hoje Aqui ó Eles espanaram total a estria da marcha Quer ver? Vou mexer lá e vou deixar vocês olhando aqui Se liga ali na marcha Viram galera? Arrochou o eixo ali Não tem mais estria O ideal seria o que? Desmontar tudo esse motor E trocar o eixo Mas, obviamente eu não vou fazer isso né galera Mas, vale primeiro de tudo Dá-lhe um pingo de solda ali E usar até Até vazar retentor Ou até precisar mexer Aí sim, abre tudo Já faz de uma vez Não tem necessidade de fazer isso agora Então, vou fazer isso Vou aproveitar Dar uma esticadinha na corrente Talvez Não tá muito ruim não Mas, talvez eu estique Tenho que trocar essa câmera aqui E Obviamente Dar aquele rolezão né galera Então Vou levar vocês junto comigo Pra dar um rolê Não andei com esse carrinho ainda Só andei com o TV da Shopee dele Esse aqui eu não andei Ele já trouxe esse aqui semana passada Pra vir fazer uns ajustes Na verdade Semana passada ele trouxe Porque tinha quebrado aqui galera Tinha quebrado aqui ó A direção bem aqui ó Aqui onde vocês estão vendo ó Eu soldei Então soldei bem soldado A gente tem dado só um pingo de solda E ele tava andando na estrada Quando quebrou galera Pensa no perigo De bater esse carrinho Quebrou a barra de direção Ficou sem nada Mas aí eu já consertei Definitivo Pra não incomodar E agora são os ajustinhos Então Primeira coisa Vou pegar o aparelho de solda Vamos deixar a alavanca no meio Pra marcha trocar E reduzir né Pra não dar problema E vamos fazer Depois disso Vamos trocar a câmera Vou ver se eu tenho uma câmera aqui Eu acho que eu não tenho câmera nova galera Talvez eu tenha uma ousada boa aí Vou ver Pra pelo menos a gente encher E dar uma voltinha com ele Mas vambora Vamos começar a trabalhar Vamos lá galera Tudo preparado o aparelho Agora aqui Eu tenho que ver Pra trás Ele reduz marcha E pra frente Não Pra trás ele troca marcha Que ela é pra cima né Isso Pra frente ele reduz Então eu tenho que achar um meio termo aqui ó Nesse câmbio aqui ó Pra não dar problema Acho que aqui tá bom Eu vou dar um pinguinho galera De solda E aí a gente vê como é que ficou lá né Perigo Eu tô do lado do tanque de combustível aqui Esses eletrodos tudo úmidos Bom Vamos testar primeiro né Antes de eu soldar bem soldado ali Ó Não pegou Deixa bem no meio Vou pegar melhor ali galera Só pegou no eixo Testar primeiro Se der certo aí eu dou uma preenchidinha de solda Bom Quando quiser tirar galera Só desgastar com as milhadeiras Mas também não adianta Porque quando tirar ali Vai ter que trocar o eixo Ele tá todo espanado É mas já quebrou a solda Essa porcaria Vamos jogar ele no neutro E no neutro a gente vê Tá no neutro aqui Tem que soldar bem galera Esse aqui tá Tá ruim mesmo Eu vou parar de gravar Porque eu vou precisar pegar a máscara Pra soldar bem E quando eu boto a máscara na frente da câmera Vocês não vêem nada Então Nem adianta eu ficar gravando Mas quando eu acabar de soldar galera Eu mostro o resultado pra vocês Fechou galera Terminei a solda Tive que soldar bastante Enchi de solda ali Senão não ia aguentar Até tentei pontear mas não aguentou Aí botei bastante solda Porque como eu falei O dia que tirar ali vai ter que trocar o retentor Vai ter que trocar eixo tudo Então Agora o que tinha pra fazer é isso Então ali tá pronto Conferi óleo do freio Achei que não tinha mas tem Tava solto aqui ó O reservatório Apertei aqui ele no lugar E eu acho que era isso galera E o pneu Até eu vou lá atrás agora Ver se o seu pan Provavelmente o seu pan Deve ter ali Uma câmera de carrinho de mão nova Aí eu coloco aqui agora Pra gente dar um rolê E quando meu amigo vir Com a câmera nova Eu devolvo o seu pan Pra gente poder andar Até quero ver esse pneu traseiro galera Não Só esvaziou É esse aqui eu acho que tá furado É Já tem um furado atrás também galera Não é só o dianteiro não Esse daqui também tá furado É como eu falei Se eu fosse pegar esse carrinho Né Se der negócio Vou fazer bem diferente aqui Vou mexer nessa traseira Botar uns pneuzinhos maiores Na traseira E Provavelmente na dianteira também né Pra ele ficar um pouquinho melhor Que é muito pequeno isso aí galera O pneu dele é o mesmo do minijip Só que ainda é menor Em altura Porque no minijip Eu tô usando a roda do carrinho de mão Então o pneu não fica tão abaloado Aí ele Sobe um pouco Mas o certo aqui é botar um pneuzinho maior Bom Mas não vou ficar planejando também Enquanto o carrinho não é meu né galera Se der certo o negócio Aí sim eu vou Fazer um projetinho top Com esse carrinho Mas agora vamos pegar a minha mini moto E vão lá no seu pan Acho que seu pan tá lá atrás Vou lá ver se ele consegue uma câmera pra mim Pra pelo menos eu dar uma voltinha com vocês Conseguiu uma câmera Imaginei que o seu pan tinha ali em estoque Tá aqui galera Camerazinha ousada Mas é boa De um carrinho que ele desmontou Que aí estourou o pneu Compraram outro carrinho E aqui galera O que tava Tourou aqui no bico Se liga Então já tirei a roda Já tiramos a câmera velha E bora botar a nova Botando a nova Galera Enchi o pneu de cá Porque tá furado Ele chegou aqui vazio Só que eu enchi Ele vazio Então esse também tá furado Esse daqui Eu não sei galera Esse eu enchi Ele aguentou Mas esse aqui tá furado Então provavelmente vamos ter que tirar esse também E também trocar Mas é isso aí galera Vamos montar agora Vou botar a roda Vamos encher E bora dar um rolezão Pra testar esse Esse carrinho Nunca andei com ele Tô curioso pra andar Então Vou montar ele aqui E quando estiver pronto Bora pro rolê Fechou galera Pneuzinho no lugar Tá cheio Mas aquele de trás ali Tá furado Então Pra mim andar com ele Vou ter que dar uma calibrada E Já vou encher agora Mas é bom que eu pedi pra ele trazer uma câmera A gente não achou que esse tava furado E a câmera que ele trazer nova A gente bota aqui E lá eu deixo aquela minha Que era usada Na verdade era do seu pano Pode deixar lá Que não tem problema Eu acredito que essa aqui também Deve ter tourado no bico galera Eles andam com o pneu vazio E esse pneuzinho pequeno Gira No aro Aí acaba tourando o bico de aro Acontecer muito Acontece ainda Com o mini jeep Se você ver aqui Olha como o bico tá torto Tão vendo Pra frente Aqui ele tá quase tourando E se eu não me engano A de cá já sumiu o bico até Então isso é uma coisa bem comum De acontecer com esse pneuzinho pequeno Mas é isso aí galera O cartezinho Cross dele tá pronto Só vai ter que trocar a câmera depois Mas tá funcionando A solda ficou boa Até vou recolher Vou recolher aqui meu Equipamento de solda Só vou jogar aqui pro lado Mas a solda ali Da marcha ficou boa E a camerazinha ficou boa Arrumei aqui também Acho que era isso galera Que ele tinha pedido Agora é claro Fazer aquele test drive né Vamos ver se Não vai soltar a alavanca do câmbio Acho legal Essa suspensão dele galera Apesar que tá estourada a bengala Era pra ele ficar assim alto Ele tem que andar assim Apesar que tá Deixa eu ver agora como é que é a marcha aqui Pra frente O neutro O neutro é só um toquezinho pra trás Isso aí Vamos ligar ele Vamos ver se for anúncia Vamos ver se ele funciona Acho que tem que mexer nessa lenta dele também Tá meio ruim Ele falou que o carburador não tava muito bom galera É não tá bom mesmo Ele tá falhando É até abrir Ele dá uma regulada Pode ser ar também É coisa simples isso de regular Talvez depois eu dou uma reguladinha também Mas primeiro Vamos dar aquele rolê Mas não vai ficar pra esse vídeo galera Como esse vídeo já tá um pouco longo Eu quero gravar um rolezão bem detalhado com ele Pra gente realmente fazer o teste Se vale a pena comprar ou não Eu vou gravar mais um vídeo Então Não perca o vídeo da manhã Que vai ser dando um rolê pela primeira vez Com esse kartcross Eu não andei com ele ainda Primeira vez com o Vandal Eu já vou levar vocês juntos galera E deixe nos comentários O que vocês acham De eu comprar esse kartcross dele Como eu falei Eu tenho um projeto grande Pra esse kartcross Se eu comprar ele Vou fazer um negocinho caprichado O spoilerzinho que eu tenho pra dar É que eu vou fazer uma réplica da minha gaiola Vou fazer nele Vai ficar animal Vai dar trabalho? Vai Mas vai gerar conteúdo E vai ficar legal Então vale a pena Então galera Deixo muito comentário Se vocês apoiam De eu comprar Não se esqueça galera De deixar o like Que é muito importante Pro meu canal Quem não é inscrito Já se inscreve Pra não perder nenhum vídeo Ativa o sininho da notificação E esse vídeo vai ficando por aqui Valeu Tchau